Música 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 Dá uma pose de baita nisso aqui Foi o dia que eu concordei mais cedo da semana Só para o Matheus vir aqui Aí Renatão, 7 e 8 Música Música Vem o dia 45 45 45 30 30 30 30 30 Não, mas beleza Eu to fechando a loja ultimamente Aí depois passa no mercado Ainda chega aqui e tem que preparar as duas ultimas refeição Aí tá maluco né Aí bota o Netflix, vai mexer no celular Você chega, tem um monte de coisa pra fazer Você não faz nada Caralho Isso da hora de comer Porra Eu não vou fechar em 4, 5 horas da manhã Pra dormir Pra querer acordar cedo no outro dia Mas eu vou conseguir, se eu consigo você também consegue Tão uns popo rebolante Escolheu Escolheu uma música pa aqui e agora acordar monstrão, já tomar os bagulho e vou fazer cardio Pentear meu cabelo, você vai ver que tá tipo o cabelinho do Hitler O bagulho tá embaçado É lançamento hein, pode copiar a moda que é nóis O segredo pra começar o dia é escolher a música certa mano Botar a música do bagulho aqui Pfff Já vai ele sair daqui no embalo Música Música São engraçados Pra você ter uma ideia Tá passando o carro da Cândida Tá passando o carro do cloro Olha o cloro Olha a Cândida Na frente da minha casa Então você já vê que eu já não morro Não tô morando na monstruosidade Mas na queda Música Muita gente tem a dúvida do porquê o limão em jejum, que benefícios ele faz O que que é isso que o Rossi botou ai pelo amor de Deus Própolis, própolis não sei nada, só própolis, extrato de própolis Cara, isso aqui não é nenhuma coisa que pode te transformar Só você botar no Google ai Não vai ter uma pesquisa assim tão errada ai Qualquer pesquisa do Google ai vai te trazer uma base de informação necessária Pra você saber os benefícios do limão e do própolis Ou Segundamente Os benefícios que o própolis assim pode trazer Olha, bota no Google ai É bem simples ai Qualquer site que você abrir Não vai abrangir muita coisa errada Não é uma coisa que vai te transformar Se tiver errado não 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 é como se fosse o hormônio Não é uma informação E fica bom Esse ar de limão, limão, vitamina e própolis Casedo né Você que decide morar junto Falei antes Não adianta ter o guarda-roupa no tamanho da parede E num caderno e tal Tanta coisa que tem que ficar no sofá, no chão Mas calma, tamo arrumando aos poucos Não vai adiantar Não vai adiantar Se você é solteiro, o bagulho, você já acorda tipo Ai Tem Já pronto pra guerra Sabe que O dia pode ser o último Agora casar, mano Fica aí, ah Fica bebeça Acontece nem antes de ter minhas meias É, te casei minhas meias Isso aqui ó Do preto, não dá pra ver Do preto, não dá pra ver Do preto, não dá pra ver Faz a bateria Eu adoro o bagulho, é monstro A gente tem bagulho no Youtube na internet, tá ligado? Aí ó Só mais dois Pode ficar pra você, não quero não Não tio, é pra mim acabar logo Só vende de novo Porque aí você acaba mais rápido e tem mais dinheiro É nóis Falou Eu venho aqui fazer card de junho A noite quando eu abri a loja lá na Moca Eu acabo dentro da aqua loja Eu já fiquei lá na arca Deixa eu correr pro card de junho A transformação é assim É Vamos que vamos Tá na hora de voltar, né? Tá na hora Tá ligado Tudo nóis Vai Mano, por que tá me choque? Todo dia eu dou choque nesse sistema Bom, aqui a gente vai valer uma hora Constância de quatro a quatro e meio por hora Em algumas horas eu vou inclinar mais A hora que tiver mais fadigado minha panturrilha e meu glúteo Vou desinclinar Vou trabalhando assim Vamos lá Vai Pessoal, uma dica muito importante, uma dica não, né? Um relato que melhora muito pra mim, o meu dia a dia, o decorrer do meu dia, é a questão da distribuição do quanto eu bebo de água. Por exemplo, eu acordo... Pera que eu quero espiar. Eu acordo com aquele limão espremido lá, glutamina e etc, tomo uns meio litro de água gelada. Durante o cardio, eu tomo mais um litro e meio, dois litros. Isso me ajuda bastante durante o cardio, eu sinto que eu... Elimina bastante coisa, além do suor, nas primeiras urinas, depois do cardio, você sente que tá saindo, entendeu? As impurezas, por assim dizer. Tô dirigindo, vocês me desculpem os termos, tá? Não sou nenhum cientista. E outra coisa também, que a molecada vai pirar quando perceber, cara, bebe um litro de água meia hora antes do seu treino e mais um litro quando você estiver começando o seu treino. Sem você tomar pré-treino nenhum, você vai ver o pump que você vai ter. Você vai falar, caralho, tomei o melhor pré-treino do mundo pra dar pump, água. É isso mesmo. Se você tomar o Évora, então... Aí fodeu. Não, a água vai... Nosso corpo é 70 e poucos por cento de água, né? Músculo, então, nem se fala. Tô tomando o Évora. É treino, assim, que aumenta a vasodilatação e a irrigação muscular. E estando hidratado de verdade, pelo amor de Deus, o pump é absurdo. Você pode reparar nos vídeos gringos aí dos Mistério Olimpia e tudo mais, Evan Cetopane, aqueles vídeos bem dark ou de escuro, do Frank McGrath, Evan Cetopane. Os galões de água. Os caras bebeam 5, 6 litros de água por treino. Pode perceber que nos vídeos era um galão de 5, se eu não me engano, 6 litros aquele galãozão. E no final do vídeo tava vazio o galão, entendeu? Ele bebeu, jogou fora, só pra aparecer no vídeo. É uma dica muito importante pra galera aí. Muito importante não, uma dica muito legal, né? Principalmente pra molecada que é fissurada no pump, no pré-treino. Fora toda a condição de melhora física que isso vai te fornecer. Mas não vai você com 45 quilos achar que você vai beber um litro de água meia hora antes do treino e outro litro na hora que você começar a treinar, né? Seu estômago é assim, é proporcional. Por acaso, hoje é o dia que eu disse lá de descanso, né? Como eu tinha comentado, treino num dia peito, no outro costas, um de descanso, perna no outro, no outro braço e ombro, no outro descanso. Nesse dia, a estratégia mudou pro carbo bem baixinho. E eu falo, executo dois cardos de uma hora, tá? Uma hora em jejum e uma hora, mas no final do dia, a hora que eu tiver a possibilidade. Eu gosto de fazer o primeiro cardo umas 11 horas, meio-dia, que é a hora que eu acordo. E o outro, por volta de umas 8 horas, no máximo até 10 horas. Eu costumo dormir em torno das 3, 4 horas da manhã. Ultimamente eu tô ficando na minha loja lá até meia-noite, mais ou menos. Então até passar no mercado depois e deixar as coisas prontas já. E agilizar tudo mesmo, tendo empregada, mesmo tendo quem agiliza as coisas. Pra mim, eu preciso ter as coisas em mãos aqui pra ela poder agilizar, né? Senão, acaba enrolando mais do que... sem. Calma aí, calma aí, calma aí. Toma aí um penteadinho do Hitler. Brincadeira. Vai, pentei rosa é monstrão, filho. Mas é monstro. Vem passado, cê é louco. Que agilidade no bagulho, cara. Bob tocando lá na sala. Nós... Pra ela. Vai. Bora, que eu tô atrasado, cara. Que sócio, vamo! Agora não é horário de faça de ônibus e tudo mais. Mas pelo amor de Deus, mano. A galera é muito lerda dirigindo, muito lerda. Isso daí que causa o trânsito. Não é que tem muito carro na roda. Isso acarreta muito também. Mas a galera dirige mexendo no celular. Eu também dirijo, mas... Porra! Porque... Deve ser muita senhora dirigindo. Muito velhinho dirigindo. Porque não é possível. Aquela pessoa que o farol abre fica meia hora... Chegamos no covil dos Trogloditas. Hoje a musiquinha rolando. 24 horas. Aqui não para. Essa porta aqui é um saco. A loja aqui. Eu sempre treinei na Aqua aqui. Já conheci o Rafa. O dono da Aqua. Aqui tem o Ale. Hoje é meu sócio. Irmãozão que a vida me deu aí. Ali, comendo. Bora. No foco. E ele sempre trampou com suplementos. Só não tinha loja física. E aí... Sabia que ele... Também tinha um sonho de... De abrir uma loja e tudo mais. O Rafa me cedeu esse espaço aqui. E falou. Rory, se você abrir uma loja aí... Vocês vão trazer um pessoal legal. Vai agregar muito para a academia e tudo mais. Vocês vão estar aí ajudando a tomar conta. No final de semana. Quando não tem... Só para convidados. E não tem ninguém. Nenhum funcionário aí para tomar conta. Sei que vocês vão estar aí direto. Pô, eu... Só tem dado certo, né? Cada mês dá mais certo. E futuramente a gente pretende ampliar. E é o que eu falo sempre para a galera. Onde você tiver a oportunidade de focar em ganhar alguma coisa. Vai, manda bala. Tem várias fontes. Várias opções para se uma der errado. Você continuar se erguendo por outros caminhos. Começamos do nada. Hoje a gente é uma das principais lojas. Aí do mercado. E... Fala para frente agora. Até montar outra loja. Que é o nosso próximo propósito. E assim por diante. Se o Rafa reformar a academia aí também. Já vou tomar dele um espacinho aí. Fazer uma cantina. Uma coisa mais legal para a gente aí. Só para agregar. Quanto mais a gente fizer junto. É mais fácil de crescer. Quanto mais trabalhar junto. Como que vamos. Fala amigão. Como é que estão as coisas aí. Beleza? Se vocês forem lá. Me dá um toque. Eu não ia não. Mas se vocês forem. Fala que eu passo lá para dar um abraço com vocês. É nóis. Fica com Deus. Nossa. Fica com Deus.